Olá pessoal, sou o Raul Nipinheiro da EconSolar e estou aqui agora para sanar sua dúvida sobre geração de energia por fontes renováveis, seja em mini geração, micro geração, em distribuída, centralizada, independente da fonte solar, eólica, hídrica e dentre outras. Está com dúvida? Nos pergunte, nós respondemos. Vamos ver a perguntinha de hoje, qual é? Oi pessoal, tudo bom? Bem, perguntas e respostas de hoje sobre geração de energias por fontes renováveis, vamos trazer algumas perguntas para você entender melhor essas regras da ANEL. Bom, atentos de conhecimento, todas as perguntas e respostas que vamos apresentar aqui sobre a aplicação na resolução normativa 482, e a sua modificação agora a 687-2015. Então, vamos tentar responder sempre nos parâmetros legais. A pergunta de hoje é, o que é o sistema de compensação de energia elétrica? Pois bem, pessoal, o que é o sistema de compensação? Com base lá na resolução normativa da ANEL, A482, ela define o sistema de compensação como um arranjo no qual a energia elétrica ativa, injetada na unidade consumidora, como micro ou mini geração, distribuída, é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa, ou seja, no período diurno, a gente vai injetar o excedente dentro da concessionária e normalmente no período noturno a gente pega de volta essa energia que nós produzimos, tá? Esse sistema é também conhecido, né, no termo inglês como net maturing, ou nada mais, nada menos, mas conhecido como green tie, interligado à rede pública. Nele, um consumidor de energia elétrica, ele instala pequenas fontes geradoras, seja solar, fotovoltaica, né, ou turbinas eólicas, e aí o que acontece? Essa energia gerada é usada para abater o consumo de energia elétrica da unidade, tá? Quando a geração for maior do consumo, o saldo positivo de energia poderá ser utilizado para abater o consumo em outra, vamos dizer assim, em outro posto tarifário, né, em uma outra conta, ou no próprio conta no mês subsequente, né? Os créditos de energia gerados, eles continuam sendo válidos agora com essa nova mudança da resolução, tá? Agora com 60 meses, então por 60 meses esses créditos vão estar sendo ainda válidos. Há ainda uma outra possibilidade do consumidor utilizar esses créditos em outra unidade previamente cadastrada, mas ela tem que estar dentro da área de concessão, tá? E isso é caracterizado como alto consumo remoto, também pode ser conhecido como geração compartilhada, ou para os integrantes de empreendimentos de multa no dados consumidores, ou seja, os condomínios. Pois bem, pessoal, eu espero que eu tenha abordado aí para vocês, compreendido um pouco sobre essa questão, aí está um pouco do resumo, para depois com calma vocês quiserem reler, rever o vídeo, tá? Vocês gostando, galera, dá um like, tá aí nossos contatos, nosso e-mail, nossa front page, tá? Nossos telefones, qualquer dúvida, qualquer pergunta, iremos preparar um vídeo para você. É só deixar aí embaixo, tá? Nos comentários, o que você quer saber sobre energia fotovoltaica, energia eólica, biodigestores, que iremos preparar um vídeo para você, ok? Até a próxima, galera. Valeu!